A noiva vai dizer assim, eu dormia, mas o meu coração velava, sabe o que ela estava dizendo? Os meus sentidos estão desativados, mas o meu coração está desligando, aleluia, a minha mente está dormindo, mas o meu coração permanece acordado, aí vem Deus, falando com o Senhor, dizendo, não atreves para a aparência, está dormindo, porque eu não olho para a aparência, o homem vê o que está diante dos olhos, mas eu, Senhor, vejo o coração. A parte pré do versículo, a parte pré do versículo vai dizer assim, eu ouvia a voz do meu amado que estava batendo, veio comigo, eu parei, li, reli e li novamente, isso aqui entrou na minha cabeça e não saiu mais, Por que, Jefferson? Porque, aleluia, ela vai dizer que ouvia a voz do amado, e que a voz do amado estava batendo, aleluia, venha comigo, voz, ela não bate, você ouve o som da voz, mas ela não entra no seu ouvido como batida, aleluia, ela entra como som sonoro, aí a amada vai dizer, eu ouvia a voz do meu amado que estava batendo, aí, João, em Apocalipse, capítulo 1, número 3, versículo 20, ele vai dizer, eis que eu deixou a porta, e quatro, se alguém a vir, eu entro, eu sei o porquê ali, quem pode amador a ele, ou a excelência, pegando a mão de alguém que está nesse lado, levanta a mão dessa paixão para cima, e diga, se abrir, ele entra, se abrir, vem, 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 vem Obrigado.